Eu queria ter trazido um caminhão de dinheiro pra jogar no quintal lá e largar lá. Mas eu não posso fazer, porque a Polícia Federal me pegava na escrava. Mas, então, vou tentar cantar uma moda pra você. Então vai lá. Eu sei que você gosta. Então, vamos tentar fazer. Vai lá. Presente pra você. É o que eu posso te dar. Vou ficar com a de quente. Parabéns, tá? Vai lá. Ela chegou assim. De onde veio, não sei. Com carinho nas mãos, abriu meu coração. Se ela me soltar agora, eu não vou. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Não quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Eu quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saídas Quero ser seu prisioneiro o resto da vida É o melhor presente Viva o Donizete É o melhor presente Tá tranquilo É o melhor presente Não faz o moito O Lula tá tranquilo